Minuto Defesa O ano ainda não acabou e a defesa já alcançou o terceiro melhor resultado nas exportações de produtos de defesa dos últimos dez anos. A cifra de cerca de um bilhão de dólares, acumulado em nove meses, supera em mais de 60% o resultado do ano passado. O ministro da Defesa, José Múcio, fala da base industrial de defesa. A BID ocupa importante papel no atual ciclo econômico brasileiro. movimentando aproximadamente 4,78% do PIB, gerando cerca de 2,9 milhões de postos de trabalhos diretos e indiretos. Porque a defesa não existe só para momentos de guerra, existe para combater os nossos adversários internos, que são muitos. O desemprego, a fome, as desigualdades sociais, a precarização da educação. Este foi o Minuto Defesa. Até o próximo! Tchau! Tchau! Tchau!